Fala aí galera, beleza? Passando aqui pra fazer um vídeo explicativo do meu pedalboard que eu tenho usado nesse ano de 2021. Vamos lá, tô usando o pedalboard da Renz, pedalboard 50x30 a medida dele, ele tem essa opção aqui dos braços articulados, então você consegue guardar a sua fonte aqui na parte de baixo do pedal, tô usando essa fonte da Fire, toda a bagunça aqui que o pessoal não vê, fica tudo aqui embaixo. Então vamos lá, o sinal da minha guitarra entra aqui no jack, vem primeiro pro compressor, tô usando esse Killer Compressor Plus, é um compressor sensacional, quem conhece aí sabe, é um pedal, tem uma sensibilidade muito grande na compressão, vocês vão ver que eu não uso tanto, o botão dele de blend tá aí, 9 horas, tá bem baixo, sustenta bem, porque ele é bem, ele comprime bem mesmo o som, tá? Então eu não gosto tanto de um som tão comprimido, eu sempre uso ele ligado em 100% dos casos, tá? Saindo dele, ele vem pro meu Soul Food, que é o meu drive de primeiro estágio, normalmente eu uso o ganho um pouquinho menos, mas vocês vão ver aqui que às vezes eu subo mesmo com o pé aqui, né, com o botão de drive aqui na frente, eu consigo vir com o pé mesmo aqui e fazer essa regulagem, tá? Saindo dele, vem pro meu Super Bolt, JHS também, um pedal, não precisa nem falar, é um pedal sensacional. Saindo dele, vem pro meu oitavador, que é esse tender aqui, da Moor, tá um pedal muito, muito legal mesmo, é uma linha do Pog aí, vocês vão ver também que eu uso ele pra fazer algumas linhas especiais. E saindo dele, vem pro RC Booster, né, um pedal de Booster, na verdade eu uso ele mais como um equalizador do que um pedal de Booster mesmo, porque eu não tenho simulador de pedal, tá? Então quando eu toco, normalmente eu toco com um amplificador, e o amplificador onde eu toco aqui na igreja, ele não fica no palco, ele fica numa salinha. Então às vezes a gente regula o som lá, mas eu quero um pouquinho mais de grave, um pouquinho mais de agudo, não dá pra ir lá na salinha regular. Então eu regulo tudo, o que for de equalização do pedal, eu regulo no RC, tá? Lógico que eu uso os nobs, tanto do SoulFuge, todos os pedais dessa sensibilidade, mas o RC em si eu uso mais pra equalizador. Saindo do RC, entra no meu Earnball VP Junior, pedal de volume clássico, né? E ele tem uma saída pro afinador, então eu consigo deixar ele ligado em todo momento, tá? Saindo do Earnball, ele entra no meu DD20, e saindo do meu DD20, ele entra no RV5, tá? É um pedal também clássico, os dois aqui da Boss, essa dupla aqui não sai tão cedo do meu pedal doido, tá? Aqui em cima eu to usando um tap tempo, que eu mesmo fiz, né? Eu comprei os materiais no Mercado Livre aí, e acabei fazendo esse tap tempo, então ele tá ligado só no meu delay, e a caixinha aqui de palheta clássica também, tá? A guitarra eu tô usando uma Gretchen Electromatic, quem me acompanha aí sabe da saga pra essa guitarra, pra ela chegar, e vamos ao demonstrativo, tá? Esse aqui é o meu som clean, sem nada. Vou adicionar um pouquinho de... um pouquinho não, né? Vou ligar o sinal de compressor, e ver que ele vai mastigar o som. Certo. Normalmente eu uso o compressor ligado em todo momento, e eu sou o Fuji, drive de primeira estágio, um pouquinho mais mordidinho aí. Certo. Com o RC Booster ligado, Você vê que o RC, ele atua mesmo como um equalizador. Os dois ligados agora, os drives. Então os dois, dificilmente eu uso só o Super Bolt, pode ser em alguma música específica, porque eu uso e ele... Eu amo o drive do Super Bolt. Eu uso o Super Bolt, com o Soul Food, tá? Fazer umas linhas mais melodias, né? E aí E aí E aí E aí Normalmente eu uso todos os pedais ligados aqui, menos o soul food, quando estou fazendo alguma coisa com oitavador, aí é só uma graça em algum momento da música. Música E... acho que é isso, galera. Umas coisas como eu penso mesmo, reverb clássico, né? Música E o bom aqui é que a gente sempre vai mexendo com os pés, né? Os guitarristas aí me entendem, a gente sempre vai mexendo no que dá com os pés aqui, né? Música Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Curta aí o vídeo e até a próxima. Música 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 Música